Ela toma, 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 toma Vem, vem na sequência do bota, 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 bota Ela toma pica, toma coça de pau, e também que o bagulho é doido Ela gosta de sentar no pílculo do mafioso Então trava vai piranha que até eu só raiar Ela sarra no fuzil e roça no ar Sarra no fuzil e roça no fuzil Sarrou? Gostou do jeito que eu catuquei? Sarrou? Gostou do jeito que eu catuquei? Vai ligar de novo, querer outra coisa Vem na sequência do toma, 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 toma Vem na sequência do toma, 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 toma Assim vem na sequência do puta O TH aqui tá tocando Isso é Mandelão Isso é Mandelão Isso é Mandelão Isso é Mandelão